Salve, salve amigos da WBO TV, aqui é quem você fala WBO e galera é sobre a minha vitrola da Ravel que eu comprei para vocês, fiz um box, caso não tenha visto, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês ela tem função muito mais do que uma simples vitrola para estar tocando seus discos de vinil antigo qualidade excepcional, ela vem nessa caixinha bonitinha e está aqui, formatinho de maleta super portátil, decorativa aí para sua casa, cabe em qualquer canto, olha que show show de bola, basta você conectar aqui a fonte que já vem com ela, vou abrir aqui e toda bem acabadazinha, bem bonitinha, parece que é corine, revestido com a madeira vem mais para perto aqui, aqui ela vem a travazinha, que nem uma maleta normal normal, 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 aí abre, está aqui, esse modelo de maleta já existia anteriormente nas vitrolas antigas, já existia esse modelo de maleta aqui é sempre importante você estar colocando o protetor da agulha, que já vem nele esse protetorzinho aqui, essa capinha, justamente por isso, você viu que quando eu abri, estava bem aqui se estivesse com a agulha aqui, a agulha pode quebrar, arranhar a agulha, como eu não travei aqui é sempre importante você travar, quando for fazer o transporte, e colocar a proteçãozinha da agulha eu estava vendo aqui, além de entrar do USB, que a gente vai testar agora, escutar pendrive nela ela tem também bluetooth, e funciona no disco, eu já tinha mostrado para vocês anteriormente como é que funciona o disco, mas eu vou mostrar novamente tem esse disco aqui, Partido Alto do Bezerra da Silva, show de bola, isso aqui era um disco onde a gente escutava música antigamente, galera, a galera que é mais nova aí não sabe nem o que é isso disco de vinil, lado A e lado B, os dois lados lia, a gente já escutava um lado depois virava e escutava o outro lado, então é só colocar aqui vou ligar a caixinha, ela liga aqui no botãozinho volume certo? vem mais perto, quando eu estiver falando nos cantos vem e mostra aqui, botãozinho volume, liguei liguei, desliguei, liga no volume vou colocar aqui, tirar aqui, vou colocar aqui a faixa você pode escolher a faixa que você quer, vou colocar a faixa 2 aqui e a qualidade show essa é a qualidade, cara, qualidade excepcional sempre que você for tirar da agulha, para não quebrar a agulha e nem arranhar o disco o que você faz? você sobe e desce por aqui desci, está vendo aqui? e sobe aqui subi e pronto, aí retorna a agulha para cá baixou, isso aqui é o procedimento correto fechei, coloquei a proteçãozinha isso aqui faz com que a vida útil da sua vitrola dure muito mais tempo agora vamos testar o bluetooth tá aqui para disco, vou colocar aqui na função bluetooth ficou piscando uma luzinha vou no meu celular procurar aqui a opção bluetooth já apareceu o nome soneto creio que seja ela, vamos clicar aqui para ver parear pronto, pareou, fez uma musiquinha como vocês puderam perceber e vou abrir aqui uma música para vocês verem como é que funciona, vamos lá só para vocês verem mesmo qualidade show de bola aí na qualidade bluetooth uma caixinha de som normal na qualidade bluetooth e ela vai funcionar até fechada está funcionando no bluetooth funciona até fechada você pode deixar assim em pé beleza, para proteger ou então pode escutar aberto também agora vamos testar o pendrive dá uma pausa aí que eu vou gravar a música para funcionar a função do pendrive beleza, o que a gente faz? deixa na opção bluetooth liga a função bluetooth desabilita o bluetooth caso tenha habilitado o seu celular desabilita o bluetooth deixa a luzinha piscando e coloca o pendrive que ele já vai reproduzir automaticamente a música do pendrive aí tem a função de play e pause aqui de passar e avançar tem a função play e pause de avançar e desavançar a música retroceder a música também qualidade show se o pendrive for pequenininho dá para você fechar a maleta também e ficar escutando aí de boa beleza? então galera essa é a minha vitrola vitrola agora existia 3 em 1 2 em 1 agora ela é bluetooth pega pendrive e também a vitrola então ela é 3 em 1 a minha 3 em 1 aqui show de bola vou escutar meu disco aqui cara que foi comprei para isso para escutar disco de vinil coloca na opção disco e está aí show de bola beleza? então é isso salve salve amigos aquele abraço ae 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 ae